Você consegue contar um pouco pra gente, explicar pra gente o que é a mecânica quântica? Eu vejo que é um assunto que é explicado de uma forma ruim, às vezes, ou talvez de uma forma não científica, muitas vezes. Eu queria ouvir de você, assim, se é uma área que você gosta de estudar. É, o meu mestrado de doutorado foi ligado à mecânica quântica, né? A mecânica quântica é um ramo da física. É muito difícil definir a mecânica quântica, eu vou te falar por que até a dificuldade que existe, né? Você tem um conjunto de equações que descrevem a estrutura da matéria. Então, a princípio, a mecânica quântica seriam essas equações, vamos colocar assim entre aspas. A interpretação das equações é muito complicada, e não tem uma só, tem várias interpretações. Mas vamos colocar assim, a grosso modo, a física quântica ou mecânica quântica, aí tem gente que distingue uma da outra, mas vamos colocar como sinônimo. Ela é o ramo da física que vai estudar o mundo numa escala microscópica pra menos, né? É que assim, o termo microscópico é um pouquinho dúbio. Alguns falam microscópico como qualquer coisa muito pequena, outros vão usar o termo microscópico pra coisas da ordem de um milionésimo de metro. Mas vamos falar de microscópico no sentido popular, algo pequeno. Então você tem uma descrição do mundo infinitamente pequeno. Ou melhor, pequeno, que infinitamente pequeno não seria infinitamente pequeno. Seria um mundo pequeno, numa escala atômica molecular. E o que que acontece? Se a gente usar a física do nosso dia a dia, que é a física clássica, nós não conseguimos descrever a estrutura da matéria. Tá certo? Por quê? Porque olha só, onde que tá a câmera? Ela tá aqui ou aqui? Essa câmera aqui. Ah, tá. Por exemplo, obrigado, obrigado, digníssimo. Essa garrafa aqui, ela tem uma localização precisa, certo? Aham. Um elétron no átomo, ele não tem uma localização precisa. Você não consegue localizá-lo. Você não consegue dizer, ele está aqui, nesta posição exata. Não tem uma coordenada ali, um número que vai dizer onde tá. Não, você tem números indicando a probabilidade dele estar em um certo lugar. Mas não onde ele está. Então é totalmente diferente do nosso mundo. Eu tô aqui e você tá aí. Parece um papo, mas não tô bêbado, tá? Não fiz nenhum uso de álcool. Mas eu tô aqui e você tá aí, o digníssimo tá ali. E aí, então, a gente não tem essa deslocalização no nosso mundo cotidiano. Aí você fala assim, mas você pode perguntar, como é que o mundo microscópico, as partículas não estão localizadas e nesse mundo nosso elas estão, né? Pois é. É que a questão é que a escala dessa deslocalização, vamos colocar assim, tem gente que não gosta desse termo, ela é muito pequena pra nós, mas ela é muito grande pra um átomo. Por exemplo, o diâmetro de um elétron, né, aproximado, tá? Desculpa, o diâmetro do elétron, do átomo. A escala do átomo é aproximadamente um ângesto, que é o seguinte, o que é um ângesto? Você pega um milímetro e divide ele um milhão de vezes e depois divide por dez. Esse um milionésimo. Então, é um décimo de milionésimo de um milímetro, é um ângesto, que é dez a menos dez metros, enfim, mas quem não lembrar como que é a potência de dez, é um... Divide o milímetro por um milhão e depois divide por dez. Aí você tem lá um ângesto. O elétron, ele tem a dificuldade de você achar ele, é digamos, numa escala, você acha ele numa região aí de um ângesto, que pro elétron é gigantesco isso, pra um átomo é gigantesco, sabe, tá? Aliás, a escala atômica é essa, se você perguntar qual é o tamanho do átomo, não tem uma resposta fechada porque o elétron, ele não tem bordo do átomo, né? Mas seria um ângesto, tá? Então, pra um elétron, um ângesto é muita coisa. Agora se... É um planeta pra ele. É um planeta, é uma galáxia pra ele. É... Pra nós não. Se eu chegar pra você, digníssimo, eu falo assim, digníssimo Lutz, você pode, por favor, andar um ângesto à direita, né? Você vai... Não vai ter sentido, né? Porque qualquer catatalzinho que a gente dá é alguns milímetros, centímetros, né? Então, apesar do mundo das partículas ter, ser regido pela física quântica, no mundo macroscópico, essa física quântica, você pode arredondar pra física clássica. Você pode falar, não, esse objeto tem uma posição bem definida. Eu tô aqui, você tá aí, ele tá lá. Né? Você pode, você pode... Então, você pode usar a física clássica no mundo aqui que a gente tá, mas pra descrever as partículas você precisa da física quântica ou mecânica quântica. Então, você tem essa deslocalização e mais, você não consegue determinar a velocidade também. Você tanto não consegue determinar a posição e nem a velocidade. Ora, se eu não consigo determinar onde o objeto está exatamente e qual é a velocidade dele, eu não consigo determinar a trajetória dos objetos também. E aí você cria, mas você sempre tem um conhecimento das probabilidades de achar um objeto e de medir a velocidade do objeto. Como? Aí você tem funções matemáticas que te dão essas probabilidades e essas probabilidades, elas seguem uma equação, né? Elas são determinadas por um cálculo, enfim, é uma integral, enfim. Então, a física quântica, ela meio que desafiou a nossa... Como a gente pensava o que era a realidade, né? Porque ela também é uma realidade, né? Ou não? A gente não é provado. Não, exatamente. A física quântica, ela altera a nossa visão de realidade. E ela altera de um jeito muito radical pelo seguinte, em dois sentidos, né? Um, porque essa noção de localização e de determinação da velocidade, isso tem... Qual é a implicação, uma das implicações filosóficas mais profundas, né? Da mecânica quântica, que mexe com a visão de realidade. Na física, se eu souber a posição de um corpo, a velocidade dele e as forças que incidem nele, eu determino o futuro dele. Verdade. Isso é chamado de determinismo. Se eu conheço o presente, eu sei o futuro. Hã? Eu dou um tiro, bum! Eu sei, se eu souber a posição da bala, a velocidade, eu sei a trajetória dela. Eu não sei por que eu estou pensando. Essas notícias de guerra estão me conturbando e tal. Eu sou neto de árabe, né? Então essa guerra está me... Está me machucando muito e tal. Mas eu vejo o pessoal sempre dando o exemplo de bala de canhão. É. Acho que na minha graduação também, enfim. A gente sempre... O ser humano sempre... A primeira aplicação é para a guerra. Verdade, né? É. Energia nuclear, a primeira coisa que fizeram foi bomba. Depois foram fazer usina nuclear. É verdade. A gente sempre aplica para matar, né? Primeiro e tal. Depois para curar, né? Hoje a gente usa radioatividade para curar. Radioterapia. Você mata a célula cancerígena, cancerosa. Agora no português está falho. Com radioatividade. Mas a primeira aplicação... É verdade. Foi para mandar bala, né? E aí o... Então na mecânica clássica a gente consegue... Determinar. Por base no presente a gente consegue determinar o que vai acontecer no futuro. Exatamente. Na mecânica quântica o que acontece? Você não conhece a localização exata e nem a velocidade. Então você não sabe o futuro. Isso é chamado de... Você tem um indeterminismo. Então muda radicalmente a visão de realidade. No entanto, que nem eu te falei. Na nossa escala a gente consegue usar a física clássica. Na escala microscópica, não. Você precisa da mecânica quântica. E aí muda a visão de realidade. Porém, tem um passo que filosoficamente também é muito complicado. Que é... Você tem mais de 100 interpretações da mecânica quântica. A gente aprende uma na faculdade. Por exemplo... Eu falei da deslocalização. Você pode interpretar que a deslocalização... É porque as partículas têm um comportamento ondulatório. Tá certo? Então elas têm comportamento ou hora ondulatório, hora de partícula. Isso é chamado de dualidade partícula-onda. Isso é interessante. Porque assim, ondas são coisas que fazem... Tipo o fóton. Isso. Fóton. Mas vamos pensar numa onda que a gente até consegue... Lembrando, aproveitando a música. Vamos pensar no som. O som é uma onda. Ótimo. O som... É porque o fóton já é partícula e onda ao mesmo tempo. O exemplo não é que ele é ruim. Ao contrário, ele é muito bom. Aí eu vou falar do fóton... Vamos pegar o som. O som tá aqui sendo produzido. Enquanto a gente fala, tá indo o som de mim pra você e de você pra mim. E se a gente conversar ao mesmo tempo, esse som, um som vai atravessar o outro. Eles vão sofrer uma interferência, mas eles vão preservar a sua autonomia, né? Eles conseguem, digamos assim, sofrer interferência. O som bate na parede, volta, enfim. Eles sofrem fenômenos de interferência. Sim. Partículas não sofrem esses fenômenos de interferência. Né? Se eu tô com essa garrafa aqui e bater... Pode deixar que eu não vou sujar nada aqui. É. E bater aqui. Você tem... Eles não vão um atravessar o outro. Sim. Ondas atravessam. Só que como você não sabe a localização das partículas, você acaba descrevendo elas como ondas. Isso é chamado de dualidade partícula-onda. E aí o que acontece? Existem interpretações da mecânica quântica, que é a interpretação mais usada, que as partículas elas são ao mesmo tempo partículas e ondas. E o exemplo mais comum é o fóton, né? Que ele tanto é a partícula, é partícula como onda. Isso foi o que o Einstein descobriu ou não? Nada a ver. Não, tem a ver. É que assim... O Einstein, ele descobriu que a onda eletromagnética, que é o que forma a luz, ela se comporta como partícula. Ele descobriu isso. Aí depois deram o nome de foto. Exatamente. Mas depois tem um sujeito chamado Debroulli, uns 20 anos depois, 20, 21, agora não lembro a data exata, que ele vai provar o contrário. Que as partículas se comportam como onda. Então o elétron, o átomo se comportaria como uma grande onda. Aham. Caramba. Exatamente. E aí você tem... Inclusive a equação que descreve o movimento das partículas em mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger, ela é chamada de equação de onda. Porque você tem esse comportamento ondulatório da matéria. Mas aí começam as minhas interpretações, tá? Ele é uma onda de fato? Ou a onda é só um instrumento matemático que eu uso? Eu descrevo como onda, mas ele não é onda de verdade. Tem interpretações que vão falar, não, não só a partícula é uma onda, como a partícula que não existiria. A partícula seria uma onda concentrada no lugar. Aham. A mais comum que é a interpretação de Copenhagen, ela vai admitir as duas realidades. A partícula é a partícula e onda ao mesmo tempo. E aí dependendo da forma como você interage com ela, ela vai ter um comportamento de partícula ou de onda. Que aí tem o experimento mais famoso disso. É o experimento da dupla fenda. Como que foi? O experimento da dupla fenda é o seguinte, você lança um elétron numa parede, digamos assim, numa superfície fina com dois buracos, tá certo? Eu vou falar numa linguagem bem popular aqui, com dois buracos. Porque senão eu também não entendo. Não, você é inteligente pra caramba. E aí, o que que acontece? Quando esse elétron, ele bate ali, naquele anteparo, e aí você põe uma superfície depois pra captar o elétron no final. Se você jogar um elétron, você vai detectar um elétron do outro lado. Aí você joga um segundo, um terceiro, um quarto. Quando você jogar um monte, sei lá, um milhão, não sei o número, que é a parte experimental ou não sou especializado, né? Você vai ver que no outro lado, a figura que formou é semelhante a que se eu tivesse jogado uma onda e essa onda passasse pelos dois buracos, tivesse padrões de interferência. Você vai ter pontos que vai ter elétron e pontos que não vai ter elétron. Se fosse só a partícula, você não teria esse padrão do outro lado. Mas o desenho que esses elétrons vão formar do outro lado da parede, que passou por esses dois buracos, é como se fosse não uma partícula que passou por um buraco ou por outro, mas como uma onda que passou e fez interferência. Tá certo? Fez interferência. E aí essa interferência no meio do caminho fez com que alguns pontos do outro lado... Estou sendo didático? Tá, cara, tá ótimo. De verdade? Sim, seu didático é boa. Beleza, beleza. É que isso aí é... Eu não posso fazer algo que eu lutei a vida toda, que é explicar de um jeito difícil o pessoal... Não, tá ótimo. Tá ótimo. Sua didática tá ótima. Digníssimo. Você que está indo do outro lado, está entendendo? Obrigado, obrigado. E aí, esse comportamento só seria típico de uma onda. Então, no meio do caminho, ele teria que se comportar como onda. Isso é chamada dualidade partícula-onda. O Einstein, na verdade, fez isso com a luz. Ele viu que a luz... Só que a luz era considerada onda, ela se comportava como partícula. E o De Broly fez ao contrário. Ele provou que a partícula se comportava como onda. E aí você tem um monte de interpretação desse ponto da mecânica quântica, de vários pontos. Se realmente a onda existe ali, se é partícula e onda ao mesmo tempo que é a interpretação mais comum, se a partícula é uma onda bem localizada, uma onda concentrada, né? Tanto é que você pegar um som muito intenso, ele parece uma... Ele dá uma batida com suas partículas, né? Sim. Então, tem uns que interpretam desse jeito. Que a partícula seria uma onda concentrada. Então, só teria onda. O universo seria um grande oceano de ondas aí, né? Sim. Sim. O universo seria um grande oceano de ondas aí, né? Tá? Sim. Obrigado.